Por que esperar se a gente pode começar agora? Eu sei que você tem fôlego. Eu sei que você é capaz. O que você faz hoje é parte do seu futuro. Pense em quantas pessoas você poderá ajudar se tomar uma decisão hoje. Pense em quantas vidas você poderá mudar. Esse chamado é pra você. Vestibular de Inverno Unify. O tempo não para. Você também não. Fisioterapia. Inscrições abertas.